Então, pode crer, deixa ai, deixa ai, isso ai é legal, pô. Vamos ver, Koki. Ih, caramba! Morrou? Não, não, não. Aí não. Cuidado ai, mano! Abaixa, abaixa, mano! Ô, louco! Ô, não é retagoado, hein? Pode ser, vai, então. Vou pra cima do que tá por aí, cara. Vão WG, chega ai WG! Segura essa égua, vão WG, vai! Na balada de Sartana, não curti dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Ai, momentinho. Não vou fazer do rap bang bang. Onde homens imprudentes só levam sacode. A nossa rima é social fundamental. Não somos moralistas. Não vamos te dar lição de moral. Liguei meu rádio daquele jeito, mas isso vou. É pô, pô, pô. A saída pra esclava em pivô. Ah, desse jeito não vai dar. Em meios de comunicações, temos que saber se expressar. O nosso som tem que agigir as facções hereditárias. Do mulequinho ranhetra até o tiozinho da terceira idade. Falo a realidade, verdade. Pra com que no futuro haja uma necessidade. Pra discutir com precisão demais assuntos. Se no caso vier a tona, a tona. O I.O. Silve. Só lá em Hollywood. Onde os cineastas ganham bem que não se iludem. Viajei pela internet, ponto com ponto BR. Stay tonight of America. Pentágono xerife do mundo. Da garruxa de dois tiros até o fuzil AR-15 Ah, como eu gostava, achava muito louco Quando o soldado matava o Tindy, demarcava o território Aí novamente, tudo de novo Promovem as guerras, comercializam as armas Donando outros países, abaixo de um terceiro mundo Quinhentos anos por aqui, não foi diferente A imagem não é nada, vê se não se ilude Quanto sobe com cachaça, eu sou bocunha cult A sai da frente, ela vai pipoca Bang, 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 oh 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 Na balada de satana, não fugir dos pensamentos Bang, 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 oh 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 Sentir que aquele filme era só coisa de momento Bang, 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 oh 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 Estou lá em Hollywood Bang, 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 oh 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 Onde os cineastas ganham bem, que não se mudem Pedro Álvares, oh 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 Pedro Álvares, oh 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 A espada de Cabral cortou a nossa raiz Na escola não aprendemos nada disso A professora não explicava nem o que era genocídio Para com isso, o ensino no básico não aborda nada direito Vou ouvir, achar, vou usar a história da música brasileira A leira Na época da ditadura caminhavam contra o vento Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos No momento estou cantando, não sei se estou desnoteado Fui no passado e até hoje sofro um atentado Sofremos as mesmas influências Vamos fazer por onde não pagar penitências Ser do bem e não do mal, sem desistir Primeiro faz de correio, lhe enviamos esta carta Leia com atenção, interprete com sabedoria O maior investimento da casa da moeda Através da leitura tu adquires um conhecimento Um cara muito famoso, intitulado herói do povo Que existe em descoberto e se apossou do que era dos outros A saca só fica ligeiro Nos dias de hoje é figurinha carimbada no dinheiro de plástico A putz, gris e café deus O povo que o mesmo ajudou a escravizar Ainda é plebeu Meio a uma cultura deturpada Quem sofre com isto é maioria desprevilegiada Historinha, conto de fada Uma covardia pro raciocínio da criançada Chapeuzinho vermelho e o lobo da boca grande Mas hoje os moleques preferem um filme de bang bang A saia da frente lá vai pipolo Bang 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 Na balada de sartana não fugir dos pensamentos Bang 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 Ho 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 hoe Sentei que a banditsاح era só coisa de momento Bang 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 Ho 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 hoe Yeah, só lá em Hollywood Bang 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 Ho 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 Onde os cineastas ganham bem que não iludem Mósca da incompetência de mão beijada Você consegue ele viajando na balada 毛 modularizando totalmente O senso humanitário, afastando-se de Deus Tu esquece o que aprendeu Regredino ao início, novamente o plebeu O passado pro presente, me influenciando no futuro Precisamente Brasil, América do Sul Em épocas contemporâneas, otimismo Consciência e resistência é o nosso escudo A saída frente lá vai pipoco Na balada de Sardana, não fugir dos pensamentos Sentir que aquele filme era só coisa de momento Só lá em Hollywood Bang, 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 Ho, Ho, Ho Onde o cineasta ganhou mei, e não se gol deim Bang, 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 Ho, Ho, Ho Bang, 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 Ho, 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 Ho Bang, 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 Ho, Ho, Ho Piu, piu, só lá em Hollywood Guldi!